E o Palácio do Planalto divulgou uma nota, afirmando que vai preservar a política de preços da Petrobras. Isso significa que a redução no preço do diesel não deve alterar a estratégia da estatal. Só que ontem à noite o presidente Michel Temer falou em entrevista à TV Brasil que a política de preços da Petrobras poderia ser revista. Temer lembrou que a Petrobras se recuperou de uma situação complicada. Ele falou que não queria alterar a política da estatal, mas ao mesmo tempo admitiu que o governo poderia reexaminá-la cuidadosamente. A Petrobras se recuperou ao longo desses dois anos, estava em uma situação economicamente desastrosa há muito tempo. Nós não queríamos alterar a política da Petrobras, nós podemos reexaminá-la, mas com muito cuidado. Os frequentes aumentos nos preços dos combustíveis foram uma das principais causas da greve dos caminhoneiros. Desde julho do ano passado, a Petrobras promove reajustes de preços com base na variação do dólar e dos preços do petróleo no mercado internacional.